Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Michel e o tema de hoje é Deslocando o Acento Rítmico. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho nos comentários, me diz o que achou do vídeo e proponha temas para os próximos vídeos. A sua opinião é muito importante para mim. Neste vídeo eu vou falar sobre o deslocamento do acento, seja ele na caixa, no bumbo ou em qualquer parte da bateria. Só que eu não posso deixar de falar o conceito de ritmo, acento, acento métrico, síncope e contratempo. Então vamos lá. Ritmo é a alternância de valores ou figuras dentro de um compasso. Por exemplo, no compasso 4x4, no primeiro tempo nós temos duas colcheias, no segundo e terceiro uma mínima, e no quarto nós temos uma pausa de colcheia e uma colcheia no contratempo. Por exemplo, isso pode ser considerado um ritmo. Acento é quando uma ou mais notas são tocadas propositalmente mais fortes em relação às outras. A figura que representa o acento é esta que está aparecendo ao lado. Já o acento métrico são os acentos naturais do compasso. São eles fortes e fracos. Por exemplo, no compasso 2x4, onde cada tempo é ocupado por uma semínima, o primeiro tempo será forte e o segundo será fraco. Mais um exemplo. No compasso 3x4, onde cada tempo é ocupado por uma semínima, o primeiro tempo será forte, o segundo e o terceiro serão fracos. E mais um exemplo. No 4x4, onde cada tempo é ocupado por uma semínima, o primeiro tempo será forte, o segundo será fraco, o terceiro meio forte e o quarto será fraco. Quando se trata de divisão ou subdivisão dos tempos, acontece a mesma coisa em qualquer fórmula de compasso. Por exemplo, no compasso 2x4, onde no primeiro tempo nós temos duas colcheias e no segundo tempo nós temos quatro semicolcheias. No primeiro tempo, a primeira colcheia será forte e a segunda será fraca. Já no segundo tempo, a primeira semicolcheia será forte, a segunda semicolcheia fraca, a terceira meio forte e a quarta fraca. Então, quer dizer que o acento métrico, ele nada mais é do que algo que acontece naturalmente, quer dizer, de forma espontânea, enquanto que o acento é uma força imposta pelo músico. É uma força criada para destacar uma nota das outras. Síncope é quando um som é prolongado de um tempo fraco para um tempo forte. Por exemplo, você vê na imagem que o segundo tempo do primeiro compasso, ele está sendo prolongado ao primeiro tempo do próximo compasso. Isso gera uma síncope. Contratempo são as figuras que ficam na parte fraca do compasso. Por exemplo, temos um compasso de 3x4, onde cada tempo é preenchido por uma pausa de colcheia e cada contratempo é preenchido por uma colcheia. Então, podemos concluir que o deslocamento do acento rítmico nada mais é do que uma mudança brusca do acento que irá gerar uma síncope e, assim, mudar o ritmo principal. E para que você pratique essa coordenação, eu vou deixar 8 exercícios para que você estude eles e tente incluir no seu play, é claro. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.